Você pode segurar pra mim, ó, também. Pode parar com isso, meu. Coisa feia. Ai, maluca. Deixa ele tirar. Vai quebrar meu celular. Vai vir com essa bolsa pra lá, maluca. Deixa ele tirar uma fotinho só. Não, tá dando não. Casal, casal. Vocês podem me ajudar um pouquinho? Posso tirar umas fotos de uma agência, só que tá ruim de tirar assim sozinha. Posso pedir pra ele tirar? E você me dá uns toques de pose, se fica bom? Tira assim, isso. Aproveitar aqui o fundo, né? Ficou bom assim? Por favor, sabe ali, ó, que precisa de um corpo inteiro. Tira de corpo todo, isso. Segura pra mim? Segura, não, pode ficar. Deixa a roupa, não tem que agulha. Calma, calma. Segura aqui, ó, deixa ele tirar. Não, que segura, deixa essa roupa. Ai, para de ser insegura. Não, insegura. Tira aqui, ó. Para, moça. Dá meu celular, dá meu celular. Dá isso daqui porque é isso que quebre. Ai, para de ser doida. Ai, só porque você não cabe no vestidinho assim? Aqui, para. Oi. Você vai achar umas fotos pra mim? Preciso tirar pra uma agência, só que, ó, sozinha, tão ruim. Deixa ele tirar. E você vê as poses, tá bom? Mulher, né, é sempre melhor. Tira uma de corpo agora? A gente aproveita aqui o fundo. Nossa. Você pode segurar pra mim, ó. É que eu preciso de uma de corpo, assim, de lingerie. Ai, não é tirar a roupa. Ai, despeça seu óculos até, ó. Não, não. Não vai tirar a foto. Põe seu vestido. Quer tirar também, de lingeriezinha? Não, não quero. Põe sua roupa, por favor. Toma vergonha na sua cara, né? Não, eu preciso assim. Ó, pode ser até de costas. Sai. Não, você tá tirando a foto. Não, não vai tirar a foto. Não, você tá muito... Ai, para, dá meu celular. Ai, querida, você passou.